Quais os meus primers favoritos? É o que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes de vocês saberem quais os meus produtos favoritos pra deixar a pele perfeita pra receber a maquiagem, se é o meu primeiro vídeo que você assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. E não deixe de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E se você já é de casa, se você já é inscrito, já clicou no sininho pra saber quando tem novidade? Então clica no sininho pra saber quando tem vídeo novo por aqui. Bora lá conferir os meus primers preferidos pra deixar a pele lindona antes da maquiagem. Eu não vou dar uma ordem aqui, mais favorito, menos favorito. Eu gosto de todos eles, eu reverso todos eles de acordo com a época do ano. Então são esses fatores aqui que eu vou levantar pra vocês. Uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem, compreendessem, aceitassem, uma coisa que eu sempre falo lá no meu Instagram, especialmente quase todo dia, quando eu faço meus cursos de automaquiagem, é Invista em bons produtos de pele. Então, primers. Não é que não existe primer barato bom. Mas normalmente, na minha experiência de usuário de maquiagem há quase 15 anos, os melhores primers são um pouquinho mais caros. Por quê? Eles agregam tecnologia às fórmulas deles, pra chegar na textura e acabamento perfeito, que vão deixar a sua pele perfeita. Por isso, vocês não vão ver primers muito baratinhos. Tem até um que é baratinho aqui, mas é em dólar. Mas, então, por isso, eu gostaria que vocês entendessem, percebessem, que eu também sou maquiadora. Então eu gosto de usar o melhor nos meus clientes, nas minhas clientes. Pra que elas fiquem com a pele linda e que a maquiagem dure o dia inteiro. Então, os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, podem até ser caros. Mas eles, com certeza, vão fazer a sua maquiagem durar com bastante tempo. Não importa o clima e a situação que você tiver. Práias pro rosto que eu sou apaixonada. Aquele primer que não vai dar errado nunca, a menos que você escolha o tipo que não é o adequado pra sua pele, são os Step 1 da Make Up For Ever. O alisador, que dá um efeito matificante alisador, dá uma alisada, dá uma suavizada nas linhas de expressão e ainda dá uma matificada na medida certa. A Step 1 também tem outros tipos de matificante na linha. Um pra pele mais oleosa, outro pra pele que precisa mais de hidratação. Uns que são corretores. E o legal deles é que você pode usar os tipos misturados. Então, eu amo misturar esses dois tipos. Quando tá muito seco aqui em Brasília, eu gosto de misturar esse aqui, que é mais hidratante, a esse aqui, que tem um efeito mais matificante, mas não tanto, pra deixar a pele lisinha, mas ao mesmo tempo hidratada. Eles vendem, alguns deles, em embalagem menor aqui no Brasil. Lá fora, especialmente. Mas, então, vale conferir. Pra quem não quer pagar o preço de um full size, até porque esse produto rende pra caramba, vale a pena conferir os pequenininhos. Eles estão à venda na Sephora. Uma dupla que eu conheci recentemente, que eu tô amando, é a dupla de primers Hangover, da Too Faced. Primeiro eu conheci esse aqui, que é em creme. O que ele promete? Hangover, em inglês, significa ressaca. Então, o que esse primer aqui promete? Ser um remédio pra aquela pele que tá cansada, pra aquela pele que tá sem viço. É um remedinho pra sua pele. Então, além de hidratante, ele também agrega tratamento, porque ele é enriquecido com água de coco e probióticos, que, inclusive, são bons pra quem tem pele sensível. Essa versão aqui, em creme, é ótima pra quem tem pele mais madura, pra quem tem pele mais seca ou pontos de ressecamento, que ele é mais hidratantezinho, mais emoliente. Tem a versão líquida, que também é hidratante. Então, quem gosta de pele opaca, não vai necessariamente amar esse tipo de produto, porque não vai deixar a sua pele super seca. Mas, esse aqui é top, porque ele pode ser usado como primer. Durante a maquiagem, ah, eu quero tirar aquela cara de pó. E pra finalizar, e faz a maquiagem durar muito, também é enriquecido com água de coco, tem um cheirinho delicioso. Amo demais pra tirar aquela cara de pó da maquiagem. E ele tem na versão pequenininha e numa versão maior. Super recomendo. Da linha pra quem tem pele oleosa e pode gastar uma grana, eu, por exemplo, esperei a Black Friday pra poder comprar esse, é o primer da linha E-Bulky da Cishado. O que que ele promete? Matificar, sem deixar aquela pele travada demais. E tem efeito de filtro. Sabe aqueles filtros do Instagram que deixam a sua pele linda? Ele dá mais ou menos esse efeito. Perfeito pra matificar, mas tem que estar disposto a gastar uma graninha, porque ele não é nada barato. Mas vale super a pena, porque ele rende demais. Inclusive, pode ser misturado com outros primers. Pra você fazer ele render um pouquinho mais, esse aqui não tem problema. Você pode misturar, embora eu não goste, você pode misturar ele a um primer desses, tipo, daqueles de unicórnio, que ele deixa a pele bonita na medida certa e assim. Pra quem tem pele madura, ou pele com mais de 30 e precisa matificar, sem deixar aquela pele trincada, esse aqui é perfeito. Da linha dos mais baratos, eu diria essas aguinhas aqui da Colourpop, que custam 6 dólares. E você aplica antes da maquiagem, esse aqui é da linha Aventurine, que traz, além de ajudar a preparar a pele, ainda traz benefícios de hidratação, isso, manter a umidade natural da pele, são muito bons. E estão à venda no site da Colourpop por 6 dólares. Um primer mais de uso profissional, mas que eu super recomendo, especialmente se você é maquiador, então não pode deixar de ter, mas pro uso comum também recomendo, é o primer HD da Criolan. Ele é um primer que deixa aquela pele de veludo, deixa a pele lisa, suaviza linhas de expressão, deixa a pele linda, tem sido o meu favoritíssimo do momento. Deixa a pele maravilhosa, é um pouquinho caro sim, mas rende muito e vale muito a pena, especialmente se você tem a pele madura, porque ele deixa a pele top pra receber maquiagem, faz a maquiagem durar muito, porque os produtos da Criolan são feitos pra maquiagem profissional, inclusive artística. Então por isso que a qualidade dele é superior e o preço também. O resultado desse produto é grande, então a matéria-prima também custa mais caro, mas ó, meu amigo maquiador, minha amiga maquiadora, você que já passou dos mais de 30, isso aqui ó, é Photoshop na mão, super recomendo. De uso profissional, mas esse vale pra tudo, dá pra você misturar na base, dá pra você colar glitter, e assim, é uma colinha pro rosto, é o da Makeup AT&E, o Magic Primer, ele é um gelzinho, uma espécie de gelzinho, que aí você pode escolher como você vai usar, se você vai usar antes da maquiagem, se você vai... Eu gosto de usar muito ele misturado na base, também gosto de usar muito ele com a esponjinha na área dos olhos, pra manter a sombra no lugar o dia inteiro, e ele torna a maquiagem a prova d'água. Prova não, né? Resistente, bem resistente à água e à umidade. Baratinho não é, mas ó, o meu eu já tô usando há 6 meses, e tá aqui. Rende muito, vale investimento. Primer que eu amo, e agora a gente vai falar de primers diferenciados, é o primer iluminador da Nars. Esse meu aqui é uma versão miniatura, que tava disponível pra troca naquele programa de pontos da Sephora, tamanho dele regular, um tamanho um pouquinho maior. Ele tem um tom meio que de rosinha, rosê, deixa um glow lindo na pele e prepara a pele pra receber a maquiagem. Então se você tá precisando de um guiço, gosta daquele aspecto iluminado, mas não quer ficar com aquela cara super brilhosa, aplicar esse primer aqui antes. Ele funciona muito bem também na área dos olhos, antes do corretivo, se você tem muita olheira. Maravilhoso, super recomendo. E os lábios que deixam os lábios lindos, e ainda pode ser usado como glose, não é grudento, é esse Lip Booster, da linha Ultra HD, da Make Up For Ever. Também uma linha voltada pra maquiadores, ele deixa os lábios, ele hidrata os lábios na hora, tem ácido hialurônico na fórmula, deixa os lábios, pelo menos em mim, com aparência, sabe, mais cheinha, mas não tem aquele efeito geladinho, não, sabe? É um efeito... É como se eu tivesse passado um selo. Então eu aplico ele antes de começar a maquiagem, tiro o excesso com um lencinho de papel, e aplico ele se eu quiser usar, quiser ter um gloss peguento, ou se o tempo estiver muito seco. Esse aqui recupera os lábios na hora. Maravilhoso, super recomendo. Prá-mas pra área dos olhos. Eu vou indicar alguns aqui, que eu já não tenho mais, mas eu usei. O primeiro é o famosíssimo Primer Potion, da Urban Decay. A minha versão favorita é a versão anti-aging, que é aquela versão anti-idade. Eu não gosto tanto daquele do tubinho lilás, de mais clarinho, porque eu acho que na minha pálpebra, que é meio molinha, ele dá uma aparência meio enlugadinha, não sei, ele talha um pouquinho. O anti-aging já deixa a pele da área dos olhos bem lisinha, é, assim, um dos top primers do mundo todo, pra área dos olhos. Ele é maravilhoso, e faz a maquiagem durar. Assim, o rendimento dele é muito grande, e super vale o investimento. Outro também, de uma marca que acabou de chegar no Brasil recentemente, de Face It, chama Shadow Insurance. Ele tem mais ou menos o mesmo efeito do Primer Anti-Aging, da Urban Decay. Dura muito também na pele, e, assim, é um produto de, sabe, durabilidade alta, que rende bastante. Então, também é um excelente investimento, especialmente se você tem a pálpebra oleosa. O meu top favorito atual, e não é de hoje, é o Primer da NARS, pra área dos olhos. Esse Primer é muito bom. Por quê? Ele cria um filme transparente na área dos olhos. Deixa a sombra maravilhosa pra esfumar, porque tem Primer, os da Urban Decay, por exemplo, dependendo da pessoa, pode dar uma dificuldade pra esfumar. Esse aqui não te cria nenhuma dificuldade pra esfumar, e ainda realça o tom da sombra. Maravilhoso, e é outro daqueles que você compra, e, assim, custa acabar. Amo, amo, amo. Pra pele jovem, pra pele madura, esse aqui é, assim, maravilhoso. Super recomendo. E outro que eu conheci recentemente, tô usando e amando, é o Eye Basics, da Laura Mercier. Esse meu é na cor Buff. Ele tem um tom levemente cintilante, sabe? Como se fosse o tom da minha pálpebra, só que manteiga. Então, eu adoro também. Ele pode, inclusive, ser usado como sombrado. Tô sem paciência de passar sombra. Pode passar ele, especialmente se tiver calor. Ele não deixa, não fica com aquela aparência, sabe? Craqueladinha, nem marcada, nem acumula nas linhas. Muito bom. Sequinho na medida certa. Também permite a maquiagem ser esfumada com tranquilidade. E a vantagem dele é que ele tem tons perolados e tem tons neutros que variam de acordo com o tom da pele. Então, ele não tem um tom só. Ele tem vários. Pra pele mais clarinha, pra uma pele mais morena, com cintilância, sem cintilância, e até alguns levemente corretores, meio salmão, por exemplo. Eu tenho usado nos últimos meses e tenho gostado bastante. Me surpreendi muito com esse primer de olhos da Laura Mercier. E entrou pro Hall dos queridinhos junto com esse aqui da Nars. Então, vocês conheceram nesse vídeo os meus primers pra rosto e olhos favoritos. Visite também o meu site claumelo.com onde eu tenho quase 10 anos de resenhas e experiências de beleza pra dividir com vocês. E também não deixem de acompanhar o meu Instagram onde tem novidades todos os dias. Seja no feed ou nos stories. O endereço tá aqui embaixo. Se você não me segue, me siga. Obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri